Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo responsorial que a Igreja nos apresenta para este sábado da Virgília Pascal como resposta à leitura lá de Isaías 55. Assim como eu falei no vídeo da leitura, estou colocando aqui os links de vídeos do ano passado que eu gravei para a Virgília Pascal, que eu contemplei outro Salmo, outra leitura e por aí vai, tá bom? O Salmo é assim. Amados irmãos e irmãs, é claro, é óbvio porque este Salmo aparece após a leitura de Isaías 55. Porque nós estamos cantando que aquilo que o profeta anuncia de comer e beber sem pagar, nós estamos podendo experimentar agora. Mas eu quero chamar a atenção para fazer uma reflexão sobre a nossa conduta. A Virgília Pascal, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. O Cristo que morre, mas não fica preso à morte, mas vence a morte e nos salva. Eu não sei se você sabe, mas a gente também pode, infelizmente, não aproveitar as graças que a salvação de Cristo nos proporciona. E quando é que eu faço isso? É quando, na verdade, eu vivo uma vida que não é conforme aquele que tanto me amou e que me salvou. É quando eu vivo uma vida aquém diante desta realidade. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos, em primeiro lugar, experienciar a alegria de saber que eu posso beber deste manancial da salvação. É aquilo, né? Para que eu possa beber, eu preciso descruzar os meus braços, estender os meus braços, colocar a mão no copo e tomar. Eu preciso fazer a minha parte. Jesus já fez e faz a dele. Eu também preciso buscar, dia a dia, fazer a minha parte também neste caminho para experimentar a salvação no hoje da minha vida. É por isso que eu questiono você. Você tem buscado viver no hoje da sua vida a salvação proposta por Cristo? Convido você a esta reflexão neste sábado da Vigília Pascal. Que Deus te abençoe e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!